Aí caralho, pra você que eu tô Vireinhão, tá na área Aqui para mim, não fazia o partido Ela me viu no partido, eu sou o carinqueiro e gente Falou do meu anto, ficou olhando pro meu pente Ficou pra batalha, já no cabelo cotadinho Com a farda da lacoste, bibode infinito E de perdoar, sei que falou Que essa mina é mercenária, na Xota Ela é rica, ela é o Qzinho, é milionário Essa mina é mercenária na chota Ela é rica, ela é o Qzinho, é milionário Ela é rica, ela é o Qzinho, é milionário Bom dia, bom dia A tropa do Martins te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do Martins te chamou pra piscina Cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe Elas pula na piscina, depois pula na piscina Ela pula encaixando na piscina Cê sabe, 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 cê sabe Ela me viu no partido, eu sou o cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou tabacajado, cabelo cotadinho Com a farda da Lacoste, bibode infininho De Bertolace que falou que essa mina é mercenária Na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário De Bertolace que falou que essa mina é mercenária Na Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário A Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário A Xota, ela é rica no Qzinho, é milionário Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Sucessa, desça, desça, nada Sucessa, desça, desça, nada Elas pula na piscina Depois pula na piscina Ela pula e caçando na piscina Ai quebrar o barulho doi Ai quebrar o barulho doi